Durante a realização da vigília pela preservação da região amazônica, a senadora Marina Silva fez duras críticas à aprovação da medida provisória 458, que trata da regularização das terras da Amazônia e apontou ainda a necessidade de derrubá-la. A senadora Criana entregou aos presidentes José Sarney e Michel Temer a lista dos documentos que barram as ameaças de conservação da floresta. A vigília pela preservação da Amazônia começou no gramado em frente ao Congresso Nacional, mas nem todos os manifestantes tiveram acesso ao plenário do Senado. A iniciativa do evento foi do Movimento Amazônia para Sempre, encabeçado por artistas, políticos e ambientalistas, com o objetivo de chamar a atenção para a necessidade de preservação da floresta, da proteção do meio ambiente, de investimentos no desenvolvimento sustentável e da salvaguarda da legislação ambiental brasileira. Além do documento intitulado Amazônia para Sempre, contendo mais de um milhão de assinaturas, a senadora Marina Silva entregou aos presidentes José Sarney do Senado e Michel Temer da Câmara uma lista com nove projetos de lei considerados prioritários para garantir a preservação da Amazônia. A alegria é porque estamos aqui reunidos, juntamente com todo o Brasil, em uma vigília, numa demonstração de Estado permanente, de alerta, em relação ao que pode acontecer e o que já sinaliza acontecer em relação a retrocessos na legislação ambiental brasileira. A alegria, a tristeza, é porque os projetos que são para destruição tramitam muito rapidamente, como aquele que agora está sendo votado, com poucos cuidados em relação à regularização climática, que os projetos para proteger a Amazônia, às vezes ficam dormitando nas duas casas, e eu não estou aqui criticando aqueles que são seus presidentes, porque é uma decisão das casas, e esse é um trabalho colegiado. A vigília contou com a participação de vários acrianos, entre os quais a estudante Mirla Peixoto, de 13 anos de idade. Em nome das crianças de todo o Brasil, ela leu na tribuna um texto sobre o meio ambiente, com um apelo ao Congresso. Por favor, não nos neguem esse direito. Entre os temas abordados pelo ministro do meio ambiente, Carlos Mink, durante a vigília, estão as ameaças a que estão submetidas à floresta e os conflitos sociais que ocorrem na região. Eu realmente estou muito preocupado. Nesse período, nós intensificamos as ações de fiscalização e vigilância. Atualmente, nesse momento, está havendo 240 ações de fiscalização na Amazônia, nesse momento que nós estamos falando. Algumas delas muito grandes, com participação do Exército Brasileiro e do IBAMA, da Polícia Federal, como é o caso de Rondônia, Pará, Maranhão e outros estados. Obrigado. 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 Obrigado.